Ela terminou comigo, falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Fica sem gente demais do mundo, pra você se achar a bola Pela bonita se toca O meu que fez é seu chá, que cê não quis Então solta o jovem agora Não é só sua puta que não tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás do que eu De graça eu pagando Não é só sua boca que não tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás do que eu Suando, de graça eu pagando De graça eu pagando